Olá meus amigos, minhas amigas, olha só, eu tô aqui fazendo aqui um trabalho aqui na casa da minha mãe Vou fazer ali uma churrasqueira, ó, que tá ali modelado no chão Mas eu não sei se vai dar certo lá, nós estamos repaginando, estamos testando, coloquei ali a grelha Gente, aí eu vou encaibar aqui uma lata, gente, eu resolvi passar porque tem muitas pessoas que nunca encaibaram uma lata, certo? Às vezes querem encaibar e tem dificuldade Primeiramente, eu não passei cortando porque eu não gosto de passar, de pôr faca, essas coisas Cortando no YouTube porque às vezes criança pode ver e pode querer brincar com faca e eu não gosto, né? Mas primeiramente você vai tirar todinha essa parte aqui da lata Isso aqui é a lata de tinta, ó, você vai tirar todinha, legalzinho O legal é que você tira aqui, ó, tira bem rentezinho aqui, ó, bem rentezinho pra não sobrar muito Pra quando você furar a lata não se cortar Aí, ó, um detalhe importante é esse aqui, ó Após tirar aqui todo o... Tirar tudo isso aqui, ó, você vai pegar, põe em cima de um ferro Aqui tem um cimento muito forte Então você vai fazer isso aqui, ó, bater todinho aqui, ó Pra quê? Pra não cortar, você vê, ó, pra você passar a mão aqui e não cortar, tá bom? Aqui tá bem batidinho, então não vai cortar, por quê? Depois que sujar, quando você for lavar, então você bate bem, ó Ó, bate bem Aí não tem perigo, tá bom? Aí, gente, tendo feito tudo isso, você vai pegar uma madeira Aqui eu não peguei o lápis Você vai pegar uma madeira e vai pôr assim, ó, legal aqui, ó Tá bom? Tá certo, tem que dar a lata e vai marcar aqui, ó No caso, eu já vou marcar aqui com o serrote, ó Tô aqui sem o lápis Porque na realidade eu nem ia fazer esse vídeo É que eu vi legal assim Falei, então vou fazer pra poder Tem muitos seguidores que às vezes não trabalham em obra, né? Pedreiro, gente, vai falar Ah, isso aí é fácil Tô postando pra quem não trabalha em obras Pra quem nunca fez esse serviço Esse é o meu intuito, esse é o meu canal Passar bica pra quem não tem conhecimento Então eu vou aqui, ó Certinho aqui, eu marquei aqui, ó Bonitinho Aí eu venho aqui, ó E vou só serrar aqui, ó Serrou legalzinho Tô com o serrote hoje O serrote hoje não tá muito bom, mas Ó, vai regar, olha Então eu vou cortar aqui, bonitinho aqui, ó Bem rapidinho O bom é que você tem aqui, ó Serrei aqui, legalzinho, ó Então essa madeirinha deu certinho Aqui, ó Certinho, vai ficar assim O que que acontece? Se você tiver uma lixinha Você passa Assim, ó Como eu não tenho, ó Pra não ficar áspero Ok? Mas você vai usar a luva Legal Então aqui, ó O que que nós vamos fazer aqui? Vamos usar aqui uns pregos, gente Hoje eu vou usar aqui uns pregos Esse prego aqui Pra que ele é 15 por 18, né 15 por 18 Os preguinhos dão mais ou menos 3 centímetros Aí, gente Eu vou pôr aqui A madeira aqui, ó Certinho aqui Ó A madeira certinha aqui E vou amassar aqui, ó Vou vir aqui, ó Ó a prática aí, ó Coloquei aqui, ó Vou pôr certinho aqui, ó Certinho aqui, ó Certinho bonitinho Certinho aqui Então eu vou aqui, ó Simplesmente Vou bater esse preguinho aqui, ó Ó Ok, ó Então eu vou aqui, ó Ó Legal Aí eu vou bater aqui, ó Bater aqui E Aqui, ó Do mesmo jeitinho Aí pra mim não ficar com a mão na frente Eu vou pôr aqui assim, ó Ó Apertei aqui Bonitinho, ó Então eu vou vir aqui, ó Ó Ó Ó Rente aqui, bonitinho aqui, ó Aqui eu vou pôr mais um Já tem dois Já tem dois Ó Ó Ó O segundo é bem mais fácil Muito legal Agora eu vou pôr mais um aqui desse lado aqui, ó Muito legal, muito bom Isso aqui, gente, às vezes pode parecer simples Mas pra quem não tem prática Mas pra quem não tem prática é É difícil Às vezes você quer Coloquei dois preguinhos aqui Agora, ó Pra não ficar abrindo aqui, ó Eu vou colocar outro assim, ó Esse aqui é um pouco mais difícil Mas eu vou usar o auxílio de uma madeira aqui, ó Assim, ó Vou usar o auxílio de uma madeira aqui Ok Legal Bonitinho aí Olha só Agora eu vou pregar aqui, ó Pra poder ficar firme Eu serrei a madeirinha E vou pôr aqui embaixo, aqui, ó Pra ficar bem legalzinho Então eu vou vir aqui E vou pregar um prego aqui, ó Legalzinho, ó A madeira caiu, porque eu tô sozinho Mas O certo é ter alguém segurar Deixa eu pôr aqui, ó Agora, como eu firmei aqui agora Então eu venho pra cá, ó Aí o bom que colou aqui, ó Ah, Zé, mas ficou a ponta Calma aí Legal, calma aí Agora, pra mim Pra não ficar essa ponta aqui Eu vou pegar aqui Uma serrinha, ó E vou serrar aqui, ó Rente com a madeira, ó Ó Serrei, rente com a madeira Então Isso aqui, gente, ó Ficou legal, ó Pode passar a mão tranquilo Beleza? Então isso aqui, gente É a maneira fácil de encaixar Uma lata, ó Isso aqui, gente É o que eu uso na obra Eu gosto de usar lata Lata de 18 litros Pra mim medir maceira Eu não gosto de medir no carrinho Então É isso aqui que eu faço Tá bom? Então Ficamos por aqui, minha gente Com mais aqui Essa dica bem simplesinha Bem rápido Mas que pode ajudar muita gente Porque Cada dia aprendendo, né Cada um sabe uma coisa diferente Fui Tchau, tchau